Ah, linko GM caralho, é nóis na fita ladrão, 2019, nóis tá chegando, anota pra cá pai Tô desfilando na quebrada com as princesa mais gata e olha como nóis tá hoje no corpo tô cheio de prata Já passei lá no cordão, lancei logo um disfarçado, agora basta eu ver se o meu cavalo tá lavado Quando chego anoitecer, eu vou pôr para fuder, as bandida da quebrada vai tá tudo no rolê Então aperta o freio carai, que os maloca tá chegando, antes de chegar no frevo meu pneu já tá cantando Logo logo o calisto vai colar com a mil e cem, quando os moleque chegar não vai ter para ninguém E amanhã é só história que os menino vai contar, tô levando a minha vida no pique do GTA Segunda-feira, sexta-feira e eu continuo na night, vivem dessa vida louca só de rolê na cidade E as bandida da quebrada fica toda chonadinha, quando me vê no rolê chega até molha a calcinha Pra ser voado, amigo, quem diz que nível mentiu? Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado, amigo, quem diz que nível mentiu Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado E na segunda eu tô suave de quebrada, tranquilão, junto com os moleque bom, só ouvindo som de drão Comprei logo as orbital pra pôr na minha naveira, quero ver quem pega nóis no pião de cês tapeiros Invejinha, pau na telha, fica tudo revoltado, quando me vê de quebrada fica puto pra caralho Eu não posso fazer nada se os moleque é vacilão, de vez ir atrás do cash só ficar invejando, irmão Ficar pra trás é um caralho, quero mais evoluir, quero ir pra Ilha Bela e andar de jet ski Eu vou cantando e encantando até chegar onde eu quero Pode até demorar, mas se eu quero eu espero Passei voado, amigo, quem diz que nível mentiu? Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado, amigo, quem diz que nível mentiu Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado, amigo, quem diz que nível mentiu Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado, amigo, quem diz que nível mentiu Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado Hoje em dia tô de boa, sou mestrado no canil, passei voado no canil, passei voado no canil, passei voado, merido cagon